O que é isso? Eu não deixarei essa coisa com o seu poder. Você não consegue controlá-lo. Mas eu sim. A gente é amigo. Você está me matando. Eu sei. Mas no grande cálculo do multiverso, o seu sacrifício vale mais do que a sua... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?